Música Cena 1 Leandro se levanta sem entender nada diz Vocês duas se conhecem? E Letícia e Joana felizes de ter se reencontrado dizem Sim nós duas somos melhores amigas desde de crianças e Joana contente diz Amiga você se lembra do nosso toque de melhores amigas e Letícia feliz diz Mas é claro amiga e Joana e Letícia batem as mãos dão um beijinho uma na outra e batem os pés e dizem Amigas para sempre e Leandro confuso sem entender nada diz Eu tu pasmo nem imaginava que vocês duas se conheciam e Joana olhando para Leandro vê ele sem camisa e diz Aí Jesus que corpão aí eu acho que eu vou desmaiar e Joana acaba desmaiando e Letícia diz Joana, Joana, Joana acorda e Leandro diz para Letícia aí meu Deus Agora quem não está entendendo mais nada sou eu primeiro A Joana vem aqui na minha sala e vê a gente fazendo amor Segundo vocês duas se reencontram de uma maneira muito inusitada E terceiro ela desmaiou só me ver sem camisa Ainda bem que eu não estava nu porque senão seria a loucura do século E Letícia diz Bom meu amor depois de tanta coisa é melhor você pegar um álcool e um algodão para Joana reagir Pois ela ainda está desmaiada e Leandro diz Tá meu amor eu acho que o álcool está na sala de depósito Eu vou pegar e Leandro vai correndo para pegar o álcool e o algodão Cena 2 No outro lado do México Mônica fora de se carrega Katia até o quintal e diz Agora sim mamãe querida você irá pagar por tudo que você me fez E Mônica faz um olhar sinistro e diz Pensando bem em enterrar você irá me dar muito trabalho E eu não quero perder o meu precioso tempo com você E Mônica olha para a piscina e diz Um achei um lugar perfeito para você E Mônica começa a carregar Katia pelas pernas E chega até a piscina e diz Agora para parecer um acidente digno de uma novela mexicana Só falta a tacada final E Mônica pega um pedaço de pau e bate com todas as suas forças na cabeça de Katia E a empurra na piscina E Mônica vê Katia toda ensanguentada e boiando na piscina E Mônica começa a rir e diz Agora sim bebê você vai direto pro inferno cena 3 Atrás do muro do quintal da casa de Katia Uma pessoa misteriosa vê tudo que Mônica fez com Katia E logo após a câmera vai se aproximando na pessoa misteriosa Caminhando até Mônica e Mônica rindo diz Você agora nunca mais vai me atrapalhar É como eu te odeio Katia te odeio Te odeio e a pessoa misteriosa se aproximando de Mônica diz O que você fez Mônica e Mônica assustada vira de costas e diz Você A imagem congela em Mônica surpresa de ter visto e reconhecido a pessoa misteriosa E logo após aparece o logotipo escrito água na boca E encerramento do capítulo 13 E logo após a câmera Obrigado.